Bonsende 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 Malbebe Produz Bites Slip A o que conta Bonsende Se nada é da flip porque o nega é slick É moche que dá malbebe Mas nada é da trinta, show off seus skills Dune su coi bebe, bebe, bebe Me bebo da bomes, mano, o arigulho me ende Dune su coi bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe O faim da de mes, como é a na lobo dele Ese bombo nem me stop me, no te imedi De lobo assim aqui, é sumo doble cross Por ti com cota que venga timo da clopa Para taban de mim, no se pone gente Do de afeta, no so no asano se sacudir Me gustavo cariangal, pero un tiki psicopat A veces me tapa loco, co te acabo Com cota, plus mi saco para gustar mi dos De style, como te wac, na mi cara por primero To cada stop, te sigo rock É mocha saco e te fumo, pero que é mas é na si La que ele bebe, no me bebe, bebe, bebe Bebe, 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 bebe No te hablo espanol, te ayude, tere, se que je Me que bo loco, mané cangreu Vim, desturto a mim barreu Te imi, me que bo loco, mané cangreu Vim, vim Casa MC Oh, hong gå, co ta boncende Si nade ta flipco se que sleep E mocha kita malannya Pana dinda, 30 Shoa p sus kills Due dibu, bebe, bebe Maken Dios, dibu da ihan no Truly could bey mande Due dibu, bebe, bebe Bebui, bebe Pan piena de mi shame, por si te maño no lobo tende E si였습니다 Get a bon bebé Me gusta estar com o botaque do pino e riba-me E o remita a mira de verdade aqui pra filha Os amiguinhos com o bumbum cabe resistir E pei que me rebota a moça dedo e riba-je Virem que ele dê em seu braço pra não é nenhum caber E que me come carne, pero se me ena se toma Mã bira arranca é zip que brepa infeixa nova Bebem, esse fit pensa tanto co E que bebe liquido E pei que quita nesta e me degusta pei que tímido A mi tarea de Kiko, o mi botar dentro o círculo Mi saco dedo a encrenca, tá mino amor mesmo é tópico Bebe, 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 bebe Bebe S.M.C Amém.